Quando a gente mais precisou, ele ficou do lado da nossa cidade Trabalhando para transformar o nosso sonho em realidade As coisas boas que aconteceram, ele ajudou a construir Agora é daqui pra melhor, agora é Parimosque pra Jundiaí Um novo futuro, um novo prefeito, Parimosque, prefeito de Jundiaí Pari, pari, parimosque, prefeito, esse sabe trabalhar Se você gosta de Jundiaí, também de Parimosque, você vai gostar Luiz Fernando já falou, que nele a gente pode confiar Pra fazer tudo direitinho, pra fazer a nossa vida avançar Porque ele conhece o caminho, pra fazer a nossa vida melhorar Pari, pari, parimosque, prefeito, esse sabe o que faz Se é 22, agora é daqui pra melhor, com Parimosque a gente vai ter ainda mais Pari, pari, parimosque, é 22, com ele não tem erro Parimosque é trabalho, é coragem, um amigo de pé e coração Pari, pari, parimosque, prefeito, esse sabe o que faz Se é 22, agora é daqui pra melhor, com Parimosque a gente vai ter ainda mais Pari, pari, parimosque, é 22, com ele não tem erro não Parimosque é trabalho, é coragem, um amigo de pé e coração É trabalho, é coragem, um amigo de pé e coração É 22, é 22, é Parimosque Parimosque